Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff cumpre a agenda hoje em São Paulo, na cidade de São Carlos, às 10h30 da manhã. Ela participa da cerimônia de entrega de unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida. Durante o evento, também vão ser entregues moradias de forma simultânea nas cidades do Leme e Itanhaém, também em São Paulo, além de João Molevade, em Minas Gerais, e Campo Formoso, na Bahia. Depois, ao meio dia e meia, a presidenta participa da inauguração do Laboratório de Biotecnologia Agrícola do Centro de Tecnologia Canavieira, em Piracicaba. Encerrando a agenda, em São Paulo, às 3h30 da tarde, Dilma Rousseff segue para São Bernardo do Campo, para participar do primeiro Congresso Nacional do Movimento dos Pequenos Agricultores. Bom, e na noite de ontem, ainda em São Paulo, a presidenta Dilma Rousseff participou da abertura do 12º Congresso da CUT, a Central Única dos Trabalhadores. Na ocasião, a presidenta destacou as iniciativas do governo para vencer a crise, garantindo oportunidades iguais para todos. Nós estamos governando para vencer a crise. Estamos governando para continuar gerando oportunidades iguais para todos. As pessoas nascem diferentes, mas o que diferencia um governo de outro é se esse governo tem ou não compromisso em garantir, independentemente da origem social, aliás, contemplando sempre aqueles que mais precisam, garantir oportunidades iguais para todos. Essa é a característica principal dos governos que nós tivemos nos últimos anos. Tanto o governo do presidente Lula quanto o meu governo se distingue pelo fato que, pela primeira vez, foi colocado no centro da questão, na ordem do dia, que o Brasil tinha de dar oportunidades iguais para todos os seus filhos. Nós, atualmente, estamos fazendo um grande esforço. Para quê? Para manter as conquistas, para não haver retrocesso. E a previsão de retorno da presidenta Dilma Rousseff para Brasília é às 5h30 da tarde desta quarta-feira. Ana Gabriela Salles, direto do Planalto. Agradecimentos. 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 A CIDADE NO BRASIL